Não dá mais pra viver assim, sofrendo tanto Sua ida foi demais pra mim, fiquei em pranto E quanto mais o tempo passa, o que eu preciso é de você Quem sabe tanta dor me faça, eu te esquecer Essa ideia de viver sozinho, me incomoda Ficar tão triste é algo assim, fora de moda Te esquecer eu sei que não consigo, é um dilema essa paixão Quem sabe o amanhã me traga seu coração Quem sabe o sol volte a brilhar, seu coração volte a me amar E eu não vou mais sofrer Quem sabe você caia na real Viver assim me faz tão mal O que eu preciso é de você Essa ideia de viver sozinho Me incomoda Ficar tão triste é algo assim, fora de moda Te esquecer eu sei que não consigo, é um dilema essa paixão Quem sabe o amor Quem sabe o amanhã me traga seu coração Quem sabe o sol volte a brilhar, seu coração volte a me amar E eu não vou mais sofrer Quem sabe o amanhã me traga seu coração Quem sabe o amanhã me traga seu coração Volte a me traga seu coração Volte a me amar, seu coração volte a me amar E eu não vou mais sofrer Quem sabe você caia na real Viver assim me faz tão mal E o que eu preciso é de você E eu não vou mais sofrer E eu não vou mais sofrer